Gente, começando mais um novo vídeo Resident Evil 2 Remake Apresentado por mim, Elias Cunha Seja muito bem-vindo Seja gostoso, deixa o like Aperta o botão de inscrição Pra mais detonar 100% Bom, eu tô assim Eu tô assim, eu vou tirar a faquinha Tirar a faquinha Vamos lá Ah, acesso azul Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui O Jimmy tá aparecendo Pouquei a cabeça dele Ah, eu tô aqui O que? Eu tô aqui Eu tô aqui Vamos pegar a armada. Vamos lá, pegar uma granada, vamos lá por aqui, aqui tem, ótimo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estou tranquilo lá Aqui para que a espingarda Vamos lá por aqui Vamos ver se é aqui Barulho de zumbi Está tudo pegue aqui, todos os itens pegue Consegui graças a Deus, graças a Deus Vamos lá Os itens todos já foram pegue Chip eletrônico Regulador Bala para espingarda Já tem item por aqui Será que é isso? É não Eu não acredito Cara Cadê os itens? Não achei não Se você achar bota no comentário Não acertarei por favor Não tem nada azul lá Não tem nada azul não Não tem nada azul não É, vamos lá Não tem nada Falta só aqui E aí Vamos lá Dr. Li vamos pegar aqui o nosso chamas, vai ser muito útil vai ter uma munição, cadê? dá uma munição, ah, está aqui vamos combinar aqui vamos lá vamos lá para aqui vamos lá para aqui vamos guardar a granada e vou lá vamos lá para aqui e a gente pega o arquivo 32 vezes g-virus está na área linda, conseguiu O que é isso? Vamos lá para aqui, para cá, o que a gente acha uma erva, um local para salvar, uma polpa, o que a gente acha mais aqui? Vamos salvar aqui, vamos lá, Vamos lá. Vamos lá. Ó, o valor de qualidade aqui. O que diabos? O que diabos? O que diabos? O que diabos? Dos torres? Vem lá. Deixa eu olhar aqui no meu computador as soluções desses enigmas aqui. Vamo lá, Dois torres Esse aqui Ah não, 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 eu errei, eu errei Esse aqui Dois torres Esse E esse Alguma coisa Ah, tem que botar enter Puta que merda Puta que merda Puta que merda, tem que botar enter Vamos pôr esse aqui Um pôr esse Um pôr esse Um pôr esse Rehe Esse 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 Vamos lá por aqui Voltar pra salvar Wow Vamos lá, vamos salvar aqui, acho que eu vou salvar aqui, gente continuando, vamos guardar isso aqui, guardar isso aqui, continuar assim, vamos lá, 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 agora sim, tá morto, por aqui, uma erva aqui, tá mais um documento, 34, ólvora, granada, tá morto, pobre granada, aqui tá falta, não fica fecha essa área aqui, ahhh, Vamos lá vermelho, verde, azul, vermelho, verde, azul, 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 vermelho, e vermelho, e vermelho, agora aqui ficou azul, e vermelho, verde, azul, 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 Descer aqui, vou repetindo aquele erro que fiz agora a pouco de não ter matado o animal Vamos lá o herbívoro ai Vamos lá por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É caramba Tô no cuidado Tô no cuidado Tô no cuidado Verdade? Verdade Puta que merda viu mano Essa porta que dá pra ver Ah não, precisa de energia Não precisa de energia Isso que eu acho que é Vamos lá Vamos lá Airei Que tal Vamos lá, vindo. Jesus! A gente vai ver se não é grossos aqui. A bala com a pistola. 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 Tá limpa a sala. Vamos voltar. Tá limpo, né? É, tá limpo. O que eu posso salvar? Eu vou salvar já já. Pera aí. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Dá acabada aqui Opa, apareceu um zumbizão ali Está vivo ainda ou não? Pegar essa profeta que vem que eu mereço Vamos ligar a energia aqui Examinar Vou botar aqui Deu erro Ah, entendi Agora que eu vou entender Vou botar a Murphy Agora que eu vou entender Ah, entendi Bom, a sala do servidor local para salvar Vamos lá Tem uma coisa aqui Peguei aqui, ó 31, 32, 33, 34 Acho que eu não deixei passar nada não Vamos guardar isso aqui, isso aqui Vamos guardar isso, vamos guardar isso, vamos guardar isso Vamos guardar isso aqui, ver para que serve isso Vou pegar os ítomos aqui Deixa eu só olhar aqui no meu computador Conforme eu vejo os códigos Onde é que está o 35? Onde é que está o arquivo 35? Olha o arquivo Ah, o arquivo 35 não está no meu alcance ainda Ah, eu esqueci o arquivo 35 Vamos lá pegar o arquivo 35 Antes que seja tarde Antes que seja tarde Vamos lá pegar o arquivo 35 Antes que seja tarde Vamos lá pegar o arquivo 35 Esqueci, mano, esqueci Esqueci Agora está tudo ligado, né? Que legal Vamos lá Você tem um ingrediente Vou pegar o ataque Então vamos lá E vamos tirar Continua Quando está Continuando Com a gente Vamos lá E vamos lá 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 Aqui está o arquivo 35, agora sim, o mapa não mostra os arquivos não, se não pegou todos os arquivos não. Gastei foi munição né brother, com esse morto planta ai, vamos lá, se eu vou usar essa vida aqui eu tenho que poder ficar no perigo porque temos que valorizar ao máximo a vida. Vamos lá, cadê os itens daqui? Ah, taquinha, ótimo, eu gerei a sala, não gerei nada, falta mais um item aqui, taquinha, ótimo, agora sim, agora sim. Vamos guardar, para quem eu vou deixar, não, se eu precisar eu pego, vou ter que prever o futuro antes. A vida eu vou levar né, porque eu to perto de morrer né, vou levar o próximo dano eu vou usar ela e vou, e vou assim, só fazer uma organização aqui, para ficar bonitinho, bonitinho mesmo. Vamos salvar, deixa eu ver onde é que tem que ser salvo, acho que é aqui. Gente, eu decidi encerrar o vídeo, mas eu esqueci outra coisa mano, vamos fazer antes de encerrar o vídeo, é muito tempo perdido aqui, eu vacilei nesse vídeo mano, mas o objetivo de ligar as luzes foram com... ta vivo? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tem uma porcaria viva aqui mano. Não tinha popocado sua cabeça não né. Agora, agora, agora eu levanto mais mano. Eu sei que tinha popocado a cabeça dela, mas a gente não estava enganado. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu esqueci de fazer. Para encerrar o vídeo com chave de ouro. Aí você não esquece quando você estiver jogando viu gente. A terceira vez que eu estou vindo aqui já. Aqui é um... Ah, aqui é o salão né. Aqui é o salão que leva o local de salvar. É, eu vou terminar o vídeo aqui. Terminar o vídeo aqui. Vamos ter que voltar lá para baixo gente. Aí eu vou terminar o vídeo aqui mesmo. Vou terminar desse jeito aqui. Ah, lembrando que o próximo vai começar de baixo. Se você quiser gravar lá em baixo. Fique à vontade. Vamos... Vamos... Salvar aqui. Seja obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.